Vamos conversar ao vivo agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, e vai falar pra gente como é que tá esse combate à dengue, né, Flúvia? Bom dia pra você, obrigada por atender aqui esse nosso chamado, porque parece que a gente mostra, 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 mas os casos aumentam, né? Exatamente, Manda. Bom dia a todos, né? Primeiramente, a gente nem saiu da pandemia, né, propriamente dito, e a gente tá aí com uma nova preocupação, com novas preocupações, são as arboviroses, né, as doenças transmitidas principalmente pelo Aedes aegypti. E nós temos aí dengue aumentando em cerca de 270%, nós temos aumento de casos de chikungunya, e infelizmente vemos as primeiras confirmações de gestantes com zika, que é outra grande preocupação nossa. Ô Flúvia, e dessas gestantes com zika, já tem alguma gestante que deu à luz? A gente sabe se continua acontecendo novamente aquilo que aconteceu? Eu me lembro claramente, eu estava grávida em 2016, aquela onda de vários, milhares de bebês do país inteiro, né, que nasceram com microcefalia por causa da zika. É, nós temos dessas duas gestantes, uma já teve o seu parto realizado, a gente tá aguardando informações da criança, né, desse recém-nascido, e uma ainda não teve o parto realizado. E aí a gente chama atenção da importância dessas gestantes, não só por causa de zika vírus, mas também chikungunya é uma preocupação, porque se essa gestante se infecta com chikungunya, há um risco grande da criança nascer com problemas também, e ter problemas na gestação. Então, orientação para gestantes, neste momento que nós estamos vivendo, usar proteção, né, usar repelente, indicado para gestante, é importante isso, nem todo, né, ali a gestante ela pode estar utilizando, mas seguir orientação do médico, proteger braços, pernas, proteger a casa de criadores, importantíssimo, Manuela. Retirar todo e qualquer tipo de criador que tiver dentro de casa, se possível ter lá, porque a gente precisa proteger essas gestantes, e precisa proteger a população como um todo. Como eu falei, dengue, zika e chikungunya estão com um aumento muito alto aqui no estado de Uéz. É, claro que existem esses casos mais delicados, né, das gestantes, afinal de contas você vai dar a luz a uma vida, vai trazer uma vida ao mundo, que pode ter consequências, né, a vida inteira, por causa de um simples mosquito, gente, né, na verdade, por causa dessa falta de cuidado da população. Mas nós sabemos que a dengue, a zika, a chikungunya, podem matar qualquer pessoa saudável, Flúvia. E eu, às vezes, fica cansativo, mas eu trago o meu exemplo aqui, diariamente, quando eu falo disso, que eu fiquei internada por cinco dias, eu uma pessoa que faço exercício físico, sou uma pessoa saudável, que não tenho nenhuma outra doença, e que fiquei internada, porque a dengue me derrubou, Flúvia, porque eu não acreditava que era dessa maneira. Eu já tive também, Manuela, sei bem o que você está dizendo. E o que a gente tem ouvido, né, da população, parece que essa dengue, ela está derrubando mais as pessoas, deixando as pessoas mais acamadas. O que a gente constatou, Manuela, aqui no estado de Oeste, nós temos muitos casos de pão-infecção. Há pessoas que teve dengue e chikungunya ao mesmo tempo. Talvez por isso, esse sintoma mais exacerbado, né, a chikungunya dá muita dor na articulação, uma incapacidade mesmo devido a essa dor. E juntando com o dengue, potencializa ainda mais esses sintomas. E o que eu ouvi dos médicos também, Flúvia, você pode me confirmar se isso tem acontecido no estado inteiro, é que as pessoas que tiveram Covid também, às vezes o organismo não se recuperou completamente. Eu tive Covid e não senti nada, achei que estava ótima. Só que aí vem a dengue, o organismo ainda não está recuperado, e aí derruba, né? É outra informação importante que você está passando, porque nós vivemos um maior número de casos de Covid no começo do ano, janeiro e fevereiro principalmente. E aí nós tivemos pessoas que acabaram de ter Covid e se infectaram com dengue ou com chikungunya. Então, estudos estão sendo realizados, até para a gente avaliar como é que é a dinâmica dessa doença, tendo, aliás, tantas infecções ao mesmo tempo. Pela primeira vez em Goiás, nós estamos com dengue e chikungunya. É a primeira vez que isso acontece e ainda com Covid. Então, a gente sempre orienta as pessoas para tomarem o máximo de cuidado e seguir as orientações que são repassadas. É, e cuidar, gente, cuidar não custa nada. Tira aquele vazinho, tira, sabe? Vai viajar, tampa tudo que pode juntar água, pelo amor de Deus, e vigia. Porque às vezes, nos locais mais improváveis, tem ali um foco do mosquito. E aí, Flúvia, você falou do que a gente tem hoje. Dengue, zika, chikungunya e Covid. E a gente ainda tem muita gente que não foi tomar a dose de reforço ou a segunda dose, né? Contra a Covid. É muita gente, infelizmente, né? Exatamente. São mais de 2 milhões de pessoas que estão com as suas doses de reforço, com a sua dose de reforço atrasada. E aí, a gente fica muito preocupado, né, Manuela? Porque, assim, a gente tem as ferramentas para evitar, né, para usar, e as pessoas não estão utilizando. Então, por que correr risco? É o que eu falo sempre. Se, para a Covid, existe uma vacina, a dose de reforço já é comprovadamente importante para aumentar a proteção, tá? Os dados de internações e óbitos mostram isso. O número de pessoas internadas ou que foram óbitos com dose de reforço é muito menor do que quem não tomou nenhuma dose ou tomou esquema incompleto. Então, usem as orientações, previnam-se. Vacinem-se contra aquela doença que é possível vacinar. E no caso de dengue, chikungunziga, que não tem vacina ainda, que utilize essas ferramentas, né, para eliminar a dor, tirando 10 minutos por semana. Então, vamos seguir as orientações e vamos tentar minimizar os riscos dessa doença. O Flúvio... Essas doenças, na verdade. E esses 2 milhões e 600 mil pessoas no Estado que não tomaram, né, ou a segunda dose, ou a dose de reforço, estão em todos os grupos, tanto criança, adulto, idosos, tudo? Menos idosos, viu? Os idosos têm respondido muito mais satisfatoriamente do que os mais jovens, por incrível que pareça, tá? Os idosos, a grande maioria, tem sim a sua dose de reforço. Pelo menos uma dose de reforço ele já tem. Mas, entre os mais jovens, é o nosso maior problema, Mariana. Infelizmente, são aqueles que acham que, porque são jovens, não são acometidos pela doença, ou porque já pegaram. Ah, não vai acontecer mais nada. Só que, infelizmente, ainda acontece, tá? Infelizmente, nós ainda temos mortos por Covid. Qual que é a nossa realidade hoje, Flúvia? De ocupação e de mortes. A gente ainda tem mortos por Covid no Estado? Pode pegar, não tem problema não, que eu sei que a colinha... Eu não tinha combinado isso com você, Flúvia. Desculpa, né? Porque, às vezes, a gente passa previamente. Não tem problema. O que a gente vai abordar? Mas, eu sei que, no país, nós ainda temos mortos por Covid, né? Tem. Não, e a gente tem mortes no Estado de Goiás também. Quando a gente fala que a situação melhorou, e eu falo sempre isso, não quer dizer que o vírus desapareceu e que a gente não tem doença mais. Precisa ficar muito claro. E eu tô abrindo aqui o número de óbitos, né? Só lembrando que, no nosso pior momento da pandemia, né? Em relação a casos graves, que foi em 2021, nós chegamos a ter 1.700, 1.170 óbitos por semana. Hoje, felizmente, nós estamos com, na última semana, 11 óbitos na semana. Ou seja, pessoas continuam indo a óbito por Covid. Isso significa que a doença não acabou. Por isso, a importância dessa vacinação, dessa dose de recurso, pra quem não tomou, a gente orienta que procure, principalmente agora que começa a esfriar mais, aumenta as doenças respiratórias e a gente pode ter também um aumento de Covid de novo. É, o cenário já tá muito melhor, só que 11 mortes por semana, a gente não pode achar que tá bom, não, tá, gente? Enquanto morrer uma pessoa por causa de uma doença que pode ser evitada essa morte, é demais. Pensa se fosse alguém da sua família. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Uma morte numa família representa 100%. Pelo amor de Deus, a gente tem que evitar isso. Flúvia, querida, obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco. Bom trabalho pra vocês aí, que o trabalho deles é incansável, né?